Matei mais um, matei mais um, sai, 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 sai da minha fita Aí o policial aí, ó A cara do filho da... Mas não parou, hein Só temos um tempo O beat é o NPC, hein Peito, moleque Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área E hoje, galera, estamos aqui, mano No jogo 171 Beleza? Novamente aqui no 171 Já é o terceiro vídeo que eu estou fazendo desse jogo aqui O GTA brasileiro Pode crer? E estou aqui de bobeira aqui, mano Estou aqui de bobeira aqui com o meu fuzil, mano Minha parafal E hoje, mano, o vídeo vai ser no intuito A gente vai ter que roubar Uma viatura da polícia, mano Será que a gente vai conseguir fazer isso? A gente vai ter que roubar A viatura da polícia e ver o que vai dar, mano Ver o que vai dar aí e ver se a gente consegue Esbagaçar todo mundo, mano Os golzinhos quadrados aqui de bicho Olha o maloquinha ali na frente ali, mano, maloca Olha o cara aqui, ó, mó Style maloca, mano, aqui, ó Olha aqui Ele está chato, viu Ele está chato, mano Olha isso aí Olha a cara dele Vem aqui, miserável Vem aqui, seu miserável Deixa eu roubar esse fuzquinho aqui logo Você está voado, mano Você está voado que eu quero... Olha o combão, mano Querendo fazer o retorno no meio do beco, da viela Qual é, combão? Ixi, mano Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu passar aqui, mano Eu, hein Aqui, aqui, trocando ideia Aqui, trocando ideia Ai, 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 ai O que? Oxalão, o cara lá Estava trocando ideia com a mulher Deixou a mulher no chão Que caída, mano Mano, é muito massa, mano Olha esses lixos aqui, mano É muito da hora Tá ligado? Tem como atirar aqui de dentro Como eu já mostrei pra vocês E hoje o foco é esse, hein, mano Hoje o foco É a gente conseguir, mano Roubar a viatura da polícia Beleza E conseguir dar fuga, né? Vamos tentar A gente primeiro vai aqui no mapinha aqui Cadê o mapinha? Aqui em cima E vamos lá na oficina, mano Vamos na oficina ali Pra gente poder fazer o bagulho doido Dar uma equipada nesse fuzquinho Enquanto a gente vai procurar uma viatura, beleza? Entrou, 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 mano Vamos de bichão aqui Equipar nosso fuzquinho Vamos ver como é que o fuzquinho vai ficar, meu parceiro Vamos ver aqui de qual é Body kit Vamos ver se tem body kit Ó, tem um body kit aqui Tem um body kit, mano Vamos ver roda, mano Caraca Ficou chave aquela roda ali, hein, mano Rodona estrela no fuzquinho também Fica louco, hein, mano Vamos colocar rodona estrela, mano Vamos colocar essa rodona estrela aqui Que ela fica mais da hora Suspensão Vamos colocar logo o seu caderno Não sabia que você tinha medo de altura Não sabia que você tinha medo de altura Aí, ó, pretão, né, mano É óbvio Vamos colocar logo o seu filme no talo E é isso, mano Aí Olha o fuscão aí como é que ficou Tudo equipado, mano Ficou chave Ó Ficou diferenciado, mano Ficou diferenciado E a gente vai dar um rolezinho aqui, mano Porque a gente não tá vendo nenhuma polícia Qualquer coisa a gente dá uns pipocos pro alto aí Que a polícia deve aparecer Sai da frente que sou eu, viu, meu parceiro Sai da frente que o fuscão que tá passando Vai Vai Ih, mano Esse cara é muito parasita, né, mano Olha o outro aqui no meio da rua É o doidão que deixou a mulher sozinha lá, mano No chão lá Mano É muito Brasil isso aqui, mano É muito Brasil Eu acho muito da hora O cenário A ambientalização que eles fizeram Tá ligado Tá ligado? No jogo Vamos passar pra cá, mano Ó De bichão Sai da frente Sai da rua Ó o maloca aí de novo aí, mano Qual é, maloca? Moïou, moïou Moïou mesmo Melhor você vazar, mano Melhor você vazar Porque tá ligado como é que na... Eita, mano O cara quebrou o negócio ali, véi Olha o cara aqui Olha o cara que é armado aqui Eita, mano Tô tomando pipoco Vaza, 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 vaza Rapaz, furou o meu negócio aqui, mano Rapaz, perdi minha vida inteira, véi Perdi minha vida inteira Como é que eu vou? Ixi, mano Vai dar ruim Sai, sai, sai mesmo Sai, sai, sai mesmo Aqui, ó Deu mole Deu mole A gente queria isso aqui mesmo Eita, mano Deu um pulo ali A gente queria isso aqui mesmo, ó Vaza Vaza que agora nós roubamos uma viatura, mano O cara matou a polícia ali, mano O cara aqui, ó Os dois se mataram Tomou no pé ali Pegamos a viatura E vambora Vamos ligar a sirene? Vem Vambora, mano Vambora que o bagulho vai ser doido Eu só esqueci como é que troca de arma, mano Tava trocando de arma agora e já esqueci, mano Sai, sai, sai Que nós estamos de... A cara do feio da Blaze Hoje ela quieta do lado Acelerando de feio Eita, mano Bati com tudo aqui, véi Ó, tem um policial ali em cima ali A gente já vai na busca Caraca, mano A gente tá com uma estrelinha só, véi Tomei pipoca com força Tô sem vida Não sei se a gente vai conseguir Recuperar o bagulho, mano Vai, 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 vai Ó, polícia aqui, ó Polícia aqui, ó Toma Toma no peito Toma no peito Sai, 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 sai Sai da reta, sai da reta Gordelice, Gordelice Sai daí, Gordelice Aí, ó Partiu o feroz, mano De Blaze Partiu o feroz de Blazezona Tá vindo outra viatura na cola Pracinha da cidade Já vamos dar logo um cavalo de pau A polícia vindo ali, ó Ixi, capou mesmo Vai, 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 vai Matei mais um, mano Matei mais um Sai, 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 sai Sai da minha filha Sai da minha filha Sai da minha filha Aí, ó, o policial aí, ó Toma Ó, o policial Ficou agarrado, mano Ficou agarrado, mano Mano, velho, esse jogo é muito divertido, velho Na moral mesmo Esse jogo é muito divertido Sai voado Mano, antigamente no GTA a gente fazia isso aqui, ó Antigamente mesmo, tá ligado? Nem existia o negócio de canal GTA a gente só Entrava no GTA pra fazer isso aqui, ó Era só pra fazer isso aqui Então tá tipo batendo a nostalgia, mano De como que era antigamente Entrar no GTA só pra bagunçar Só pra fazer as paradas que você não pode fazer na vida real Tá ligado, mano? Aqui você é livre pra fazer esses bagulhos, mano Aqui, mano, ó Tome, então Tome, então Sai, 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 sai Aqui, ó Vai vir outra viatura aqui, ó Mas vamos tacar como? Mas vamos tacar como agora? Pegar a viatura aqui logo Ah, meu irmão Tá pensando que vai botar a cara assim? Bota a cara aí, vacilão Bota a cara aí Ô, policial aqui, ó Atrás da porta Tomou Tomou Agora sim Ó, não tomou não Morri, falei Tava com pouca vida, mano Beleza, mano Agora a gente já tá aqui de boa Aí vamos com, ó Aqui a blazer aqui já, ó Ele xinga pra caramba, mano Beleza Três estrelas já A gente tem que alcançar o máximo, beleza? A gente tem que alcançar o máximo de estrelas Pra gente fazer o que a gente quer, mano Eu acho que se a gente matar mais policiais aqui, ó Aqui tem mais policiais, mano Vai, doido Ô, doido Pera aí, mano Ah, não, velho Pô, aí você caga na cabeça, mano Aí, ó Aí você caga na cabeça Tomou Tomou na lata Tá vindo mais viatura lá, ó Olha lá, dá um xizinho Mas não morre, mano Sai do carro aí, mano Olha lá, olha lá Ele não morre, mano Caraca, mano Não vai vir nível máximo, não, mano Vem, 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 vem Eu quero nível máximo, mano Eu quero nível máximo, mano Toma 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 Três estrelas, mano O negócio é esse O negócio é que a gente não tá conseguindo cinco, mano Ele tá esbagaçando um monte, tá ligado? Ó, mata civil pra ver Ele tá esbagaçando um monte Ele não tá conseguindo, mano Aqui, 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 aqui Esse véia tudo aqui, ó Ó o outro lá, ó Especialista em fuzil ganhando até uma conquista, mano Eita, mano Tem gente atrás, mano Ah, mano Nossa senhora, velho Eu vou morrer, mano Tem que ter um coletezinho Ah lá, morri, mano Mano, eu já tentei aqui Claro que vocês não vão ter visto Porque eu já cortei o vídeo Mas eu tentei muito, mano Muito Colocar todas as paradinhas ali, mano Só que tá osso, mano Não tô conseguindo colocar as paradinhas Você Fica de boa? Tá ficando doido, mano Olha lá a viatura lá, ó Então a gente só vai dar fuga, beleza? A gente só vai dar fuga Três estrelas A gente não tá conseguindo mais Tô matando policial com força, meu parceiro Só que a gente não tá conseguindo mais, mano E bora lá Bora lá ver de colher, mano Vamos entrar Sai, doidão Sai da frente Sai da frente, doido Sai da frente que eu tô dando fuga, meu parceiro Os caras não saem da frente, mano Olha o policial Ah, pra vala, doido Então a gente vai dar fuga Vou até ligar a sirene aqui, ó Capota não Capota não, blazesona A cara do filho da... Capota não que vai dar merda se capotar, hein Já vou logo avisando Tentar dar fuga aqui, mano Três estrelas mesmo Se aument... Eita, mano Os caras sentando um asso Se aumentar as estrelas, beleza Ah, não, não Vocês não vão me capotar não, né, mano Vai, doido Três mil e pouco voltas Vocês vão ver, mano Ah, não Ah, não Ah, não Tomou Tomou aqui também Nossa, parceiro Sai, 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 sai Sai da reta Sai da reta Nós estamos na fuga Tá vendo? Não sobe as estrelas, mano Sai, 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 sai Valeu Valeu Vambora, 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 vambora Mano, a fuga tá insana, mano Aqui é difícil dar fuga porque o mapa não é tão grande É pequeno Eita, caiu FPS, caiu FPS Acelera, doidão Acelera que nós tá na fuga Sai da E, mano Bicho, na moral Que, minha rota agarrou ali dentro? Não acredito nisso, mano Eu não acredito nisso, mano Qual a probabilidade, mano? Beleza, vamos sair aqui Sai do carro, mano Sai do carro Vai, 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 vai Entra aí, entra aí na viatura aí, mano Porque hoje é só fuga de viatura, mano Qual a probabilidade do meu carro agarrar ali, mano? Não tem, mano Esmenor aqui Sai fora Mandando pra sair fora É pra sair fora, mano Esbagaçamento Mano, a gente roubou várias viaturas, né, mano? Esse era o intuito Só não conseguimos colocar todas as estrelas ali, mano Sai da frente, doido Só não conseguimos colocar todas as estrelas ali Mas a gente conseguiu aqui, ó Roubar várias viaturas, mano Tocar o terror na cidade Como a gente toca o terror sempre Mais viatura aqui Olha como é que elas chegam, mano Olha como é que elas chegam Olha aí Nossa, bateu um... Um watch ali de cara, velho Esse foi o intuito Então deu certo Eu só peço a vocês pra deixar o likezão Se quiser mais um 71 aqui no canal Esbagaça o like Comenta aqui embaixo, mano Pra fortalecer... Passou direto ali Pra fortalecer, beleza? Eu conto com todos vocês E é isso, rapaziada Espero que tenham gostado Tamo junto, mano Vou deixar dois vídeos pra vocês aqui agora Pode crer, vou deixar dois vídeos aqui Pra vocês assistirem aí Os próximos vídeos aí Pra vocês terem... Tô certeza que vocês vão gostar Beleza? Então, tamo junto, mano É nóis e até a próxima I like losing control I like losing control Tchau, tchau.